Pessoal, menino se preparando aqui pessoal, olá, olá Menino se preparar pessoal, pra aqui pro jogo pessoal, olá, olá Olha aí pessoal, menino se preparando aqui pessoal pra Olá pessoal, olá pessoal, olá, olá É, pega! Olá pessoal, olá pessoal, vamos ver o que é o goleiro que faz É pessoal, uma pegada do que fazer aí pessoal Batendo bem aqui no cantinho pessoal, menino tudo aqui se preparando pessoal Tudo se preparando aqui pessoal, vai começar o jogo daqui a pouco pessoal Aqui é no Grêmio Zizê pessoal, aqui é no Grêmio Zizê pessoal, olá Vamos lá né pessoal, vamos ver agora Marcelino Vamos ver Marcelino agora pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá É, foi fora pessoal Vai amigo, não deixa eu passar não, olá É, olá É, olá, olá pessoal, vamos lá, olá pessoal, vamos lá, olá Vamos lá pessoal, vamos lá, olá É, pega nem a pau Bora Peguei ele hoje É, no cantinho A dona da coruja vai É A dona da coruja vai pessoal, ninguém pega não A dona da coruja vai Bora cavatão, bora cavatão, bora cavatão É Bora bilcarrinho, bora Poxa bilcarrinho, poxa Olha lá, olha lá Bora Edson, bora Edson, bora Edson A dona da coruja vai Edson, a dona da coruja vai 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 É É É Quem sabe, sabe pessoal Quem sabe, sabe Olha aí pessoal Pronto, começou pessoal É Olha lá pessoal É Camisa azul contra camisa verde Pessoal É É aqui o Grêmio Zizia aqui pessoal O Grêmio Zizia aqui em Freixeira Pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Poxa Rapaz, perdeu um gol daquilo hein Foi doze Olha aí pessoal Olha lá pessoal É Aqui no Grêmio Zizia aqui em Freixeira pessoal Aqui no Grêmio Zizia pessoal Olha lá Olha lá pessoal Olha lá pessoal É Olha lá Poxa Ia ser um golaço pessoal Ia ser um golaço pessoal Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Poxa Na trave pessoal Ia ser um golaço Ia ser um golaço Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Poxa Eu tô besteira pessoal Olha lá pessoal Olha lá Olha lá O jogo hoje tá pegado pessoal Camisa azul contra camisa verde Pessoal Olha lá Olha lá Olha lá É pessoal Olha lá Olha lá O time de camisa azul tá jogando mais pessoal O time de camisa azul tá jogando mais pessoal Já chegou na Barra 2 e veio pessoal Já chegou na Barra 2 vezes Olha lá Olha aí pessoal Olha lá pessoal O time de camisa verde não desceu ainda pessoal O time de camisa verde não desceu ainda É dali pra trás Olha lá Olha lá Tá vendo pessoal É dali pra trás pessoal Olha lá É aqui o Grêmio Zezé pessoal Aqui no Grêmio Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E aí pessoal Olha Tem camisa verde não chegou ainda pessoal Tem camisa verde não chegou ainda Que é o Grêmio Zezé pessoal Aqui em Freixeira pessoal É O treinador aí ó O treinador Adelso aí Tá vendo É Olha aí Adelso A fera É Adelso aí ó A fera É Esse é o treinador topado É O likezinho né Adelso É É Olha aí pessoal Olha lá Vamos lá pessoal Vamos lá né pessoal Vamos lá né pessoal Vê quem é que foi o primeiro gol né pessoal O time de camisa azul tem mais chance pessoal O time de camisa azul tem mais chance Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá pessoal Olha lá Vamos lá Olha lá pessoal Olha lá O time de camisa verde tá chegando O time de camisa verde tá chegando Olha lá Oxa Olha aí pessoal Olha aí pessoal É O time de camisa verde tá chegando O time de camisa verde tá chegando Olha lá pessoal Olha lá É aqui no Grêmio Zezé pessoal Aqui no Grêmio Zezé Olha lá Olha lá Oxa Olha lá Olha o gol Oxa Não tinha ninguém lá pessoal Não tem ninguém lá Olá pessoal Poxa Olá pessoal Tinha camisa verde Tá descendo com tudo pessoal Tinha camisa verde Vai fazer o gol Poxa Se enrolou todinho Olá 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 Poxa Olá pessoal Olá pessoal Tinha camisa verde Tá em cima pessoal Tinha camisa verde Tá em cima pessoal Tinha camisa verde Tá em cima pessoal Olá Olá Poxa É Tinha camisa verde Agora vai pro sufoco pessoal Agora vai pro sufoco Olá 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 Ei Tá aí Aí não deu Zero a zero pessoal Zero a zero Hoje o bicho tá pegando pessoal Hoje o bicho tá pegando Olá pessoal Olá Olá Poxa Tinha camisa azul pessoal Tem mais chance pagou pessoal Tinha camisa azul Tem mais chance pagou pessoal É aqui em Freixeira Aqui no Grêmio Zezé Pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Poxa Tinha camisa verde Tá aí Tá aí sim Olha lá Olha lá Olha lá Poxa Aí o pessoal Valeu pessoal Obrigado pessoal Depois eu mando mais vídeo pra vocês Tinha camisa azul Tinha camisa azul Tinha camisa azul Tinha camisa azul Tinha camisa azul